E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Brasileiro, promessa e dívida, vocês voltaram da enquete e vamos para a segunda fase do Aladdin do Mega Drive. Então, bora lá pessoal, espero que vocês curtam a gameplay, o jogo é bem bacana, o player é ruim, mas o jogo é bacana, é verdade, é rapaz, esse foi o descovador, tem umas espadinhas que brotam do chão, só no deserto de Agrapa mesmo tem, e aí o camelódomo, vem, 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 eu sou ruim nos espadaços, então me garanto mais é nas maçãzadas, eu acho que não consigo encaixar, ali encaixar, ah droga, rapaz do Mega aí, gordinho nojento, jogou uma espadaço em minha cara, quando eles não me dão facãozada, eles jogam as espadas em mim. Daí complica! Estou com quantas maçãs? 22! Melhor dar uma poupada nas maçãs. Eu sou muito ruim nesse espadacinho. Ah rapaz, ela me matei o cara nessa espada dessa. O outro estava delicado, delicado mesmo. Muito legal, a trilhazinha também bem animadinha, rapazinha do deserto. Algo acontece aqui. Olha ali rapaz, já tem um check point. Toma rapaz. Algo aqui não, algo aqui não. Olha ali, olha ali, olha ali rapaz. O Aladdin é parcurzeiro, ele vai no coqueiro e mete bronca. Esse fio estava estrategicamente aqui. Vou fazer uma tirolesa. Ah rapaz, tomou. Sou ruim no ataque, mas não sou tão tão ruim. Ah, 40 maçãzinhas, saiu. Vou fazer um estoque de maçã. Eita! Quero cair bem na pontinha para não ter perigo dele me dar espadaço. Ah, esse diamantezinho eu não lembro para quem que é. Rapaz, achei que ia tretar com o Aladdin. Esses dentes, essas coisas que me lembram, me lembram o cenário do Rei Leão. Quem já jogou o Rei Leão, tanto do Super Nintendo quanto do Mega Drive. Tem uns cenários lá que são... Opa rapaz, tem um gênio ali, dando sopa. Será que eu estou indo para o caminho certo? Mas... Ah, meu atleta está coladinho, rapaz. Aqui é outro nível. Peguei um bagulhete. Eu pego um monte de coisa que eu não sei o que é. Ah, aqui tem um desnível. Olha que bacana, rapaz. Esse negócio é uma diferença bem grande mesmo do Aladdin, do Super Nintendo para o Mega Drive. Esses níveis, né? Se vocês repararem aqui, eu estava em um nível, daí fui para outro. Eu subo e desço níveis de uma maneira mais diferente. O do Super Nintendo é linear, totalmente linear. A gente vai indo para frente, vai passando, sobe e desce. Aqui não, aqui tem uns níveis que a gente sobe e vai para cá. Olha lá rapaz, tem um... Será que eu consigo subir aqui nesse trem? Acho que não. Como é que será que é? Será que tem alguma passagem secreta aqui que eu não estou sabendo identificar? Não. Ah, tem um carinha ali que é tipo o vendedor da Lâmpila. Estranho. Bom, perdi a oportunidade. Ah, não acredito que errei o gênio. Burro. Errei o salto no gênio. Eita, pô, banheiro masculino. Está cheio de croba e espada. Eita, banheiro de gênio. Que bacana. Mete pau nele, Apu. Opa, acho que consegui. Ah, rapaz, peguei. Seja lá o que eu tinha feito, consegui fazer. Level complete. Fase do deserto. Ah, aqui, com certeza eu vou errar aqui. Aladim. Oh, Aladim. Ah, perdi. Well done, street rato da estrada. Como é que é? A segunda metade do não sei o que. Agrapa Hoff Tops. Beleza. Essa vai ser a próxima fasezinha. Então, inscreva-se aqui no canal. Deixa o like. Essa foi curta? Foi. Mas a gente vai voltar. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau.